Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Perfumolândia. Meu nome é Bruna Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês uma resinha completa do perfume super nova, lá da casa do Afragrances, que é uma marca da Califórnia, nos Estados Unidos, que fabrica excelentes perfumes contratipos de nicho, super diferenciados, na concentração extrato de parfum, que fixa e projeta demais. Mas antes de começar, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aqui o like maroto, que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora pro vídeo! Bom, já tem vários outros vídeos da Do Afragrances aqui no canal, vídeo de unboxing, primeiras impressões, falando a respeito dos perfumes, né? As minhas primeiras impressões a respeito deles. E desde então, muitas pessoas estavam me pedindo resenha do perfume super nova, contratipo do Elysium, de Roger Parfums, que é um perfume que eu gosto bastante, é delicioso, que traduz perfeitamente bem a cor azul. Ele é um perfume super gostoso, super fresco, que traz uma sensação de paz enorme, é um perfume super sofisticado e que, nesse caso aqui da Do Afragrances, fixa e projeta bastante, mesmo sendo um perfume quase que 100% fresco. Pra vocês terem noção, olha só a quantidade que eu já usei desse perfume, praticamente metade do frasco. Esse aqui é um frasco de 30ml, lá da Do Afragrances, na concentração extrato de parfum. Realmente aí, fixa e projeta demais, gente. É incrível como um perfume fresco pode ter um desempenho tão espetacular como esse carinha que tem. E lá na Do Afragrances, como se trata de um site internacional, é lá dos Estados Unidos, você vai conseguir comprar ou através do seu cartão de crédito internacional, ou através do PayPal, tá? Lá tem as informações, tudo certinho. É super de confiança. Das quatro vezes que eu comprei lá, das três, né? Chegaram super rápido. Em 15 dias os perfumes já estavam na minha mão. Enfim, eu recomendo demais pra vocês, tá? Só que é claro que sempre tem o risco de ser taxado, o risco de demorar um pouco mais. Então a gente já tem que comprar com essa consciência, tá bom? Mas chega certinho. Eu não tive nenhum problema em relação a isso, tá? E realmente o perfume aqui é sensacional. Ele é um aromático fougé que foi lançado no ano de 2017. Eu amo essa família olfativa, né? Aromático fougé. Eu gosto bastante. Então aqui na saída a gente vai ter o limão siciliano, o limão tai chi, a bergamota. A gente vai ter também bastante a presença da toranja nessa fragrância. É um perfume muito gostoso. Gente, tem essa citricidade que eu comentei com vocês. E o interessante é que ele tem na composição também o óleo de cipriol ou a nargamota, como é conhecido, né? Pra quem não sabe, o óleo de cipriol é uma matéria-prima utilizada também no perfume Black Excess L-Excess, que foi descontinuado, que tem aquele famoso cheiro de abacaxi, mesmo sem ter o abacaxi na composição. É a mesma nota. O óleo de cipriol que tá presente lá, tá presente aqui também no Supernova da Dua Fragrâncias, contra tipo do Elysium. Além dessas notas mais cítricas, mais frutadas, a gente vai ter também a presença da maçã verde, muito gostosa nessa fragrância. A presença do cedro, pimenta preta. A gente vai ter também vetiver, né? Com bastante evidência no perfume. É uma fragrância, como eu falei pra vocês, que traz esse lado cítrico, gostoso, frutado. Tem também algumas notas mais amadeiradas no fundo aqui dessa fragrância. Tem baunilha também. E agora eu vou falar as notas que mais predominam no meu olfato a respeito aqui tanto do Elysium de Roja Parfums, que eu já usei, né? Um perfume super gostoso, como eu falei pra vocês. Me apaixonei por ele. E fiquei infeliz de ter aqui um excelente clone nas minhas mãos, né? Poder usar e usufruir por um preço muito menor. O Elysium de Roja Parfums você encontra através de decantes, né? Por aí, só que é muito caro. E acabou que ele acabou muito rápido, né? Por dois motivos. Um, porque ele é extremamente delicioso. Então a gente quer usar, quer borrifar bastante. E outro, porque ele não dura muito tempo na pele. Então o decante vai embora super rápido, né? Parece que eu tomei ele de canudinho. Foi embora super rápido. E como é muito caro, eu não vou ficar recondo o decante dele na minha coleção. Eu já conheci a fragrância, já é suficiente pra mim. Então aqui eu encontrei uma ótima alternativa com um excelente custo-benefício com o Supernova. As notas que mais sobressaem no meu olfato aqui a respeito do Supernova, da Doa Fragrances, é a nota de toranja, a nota de limão siciliano, o limão taitina, que tá bem evidente. A nota de vetiver, a nota de junípero, a nota de groselha preta, o óleo de cipriol, né? O vetiver e também a nota de cedro, tá na base aqui desse perfume. Gente, como eu falei pra vocês, ele traduz perfeitamente bem o que é a cor azul. É um perfume muito gostoso, refrescante, ao mesmo tempo muito sofisticado. E é um perfume que combina perfeitamente bem com o clima do nosso Brasil, que é um clima tropical. É um perfume perfeito, é um dos perfumes, assim, que eu levaria pra vida toda. Eu não consigo me imaginar sem esse perfume na coleção. Inclusive, eu já fiz até um backup dele, tá pra chegar aí, né? Mesmo tendo aqui ainda metade do perfume, que vai me durar mais ou menos um ano aí, né? Porque eu tenho já mais de 500 perfumes na coleção, então é uma fragrância que eu gosto bastante de usar. Mesmo assim, usei bastante, mas ainda vai durar um tempinho, mas eu não quero ficar sem. Vou borrifar aqui pra vocês verem como que funciona o borrifador, ó. O borrifador funciona muito bem. Ele fica até um pouco oleoso na pele, no começo, né? Até absorver completamente. Como é extrato de parfum, a concentração é muito maior. Como eu falei pra vocês. Gente, esse perfume é uma delícia, tá? Eu sou suspeita pra falar dele. Eu amo demais essa fragrância e recomendo que você conheça também, tá? O site da Dua Fragrâncias vai estar aqui na descrição desse vídeo. E agora, se falando, assim, de performance, né? Como esse perfume desempenhou na minha pele. Ele é uma fragrância que tem uma fixação mais ou menos de 10 horas na minha pele. Na roupa ele fica por vários dias, várias semanas, se deixar. Se você não lavar a camiseta, deixar lá. Você vai ver que o cheiro vai permanecer por muito tempo aí no tecido. E na pele ele tem uma duração mais ou menos de 10 horas, tá? Ele projeta super bem nas duas primeiras horas, duas horas e meia. É uma projeção bem expansiva, né? É aquela projeção, assim, de um metro mais ou menos. Que vai criar aquela famosa aura perfumada, gostosa. As pessoas vão sentir o perfume com muita facilidade. Antes de ter que chegar muito perto de você pra sentir o perfume, tá? E se tratando de ocasião, como ele é um perfume extremamente versátil. Ele combina com tudo e com qualquer ocasião. É aquele perfume que se você tiver com o cabelo bem cortadinho, né? A barba bem feita, ele fica ainda melhor, tá? É um perfume que realmente se você tiver um pouco mais bem trajado aí, dado um tapa no visual, ele vai combinar mais ainda. Mas é um perfume que combina com tudo, com qualquer ocasião. Tanto pra você trabalhar, como pro encontro romântico, pra você sair com seus amigos. É um perfume que no verão eu uso bastante, não tem problema nenhum. E fica aí, então, a recomendação pra você de um excelente custo-benefício, lá da Doar Fragrances, contra tipo do Elysium, de Roger Parfums. Aqui a fragrância super nova. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Se inscreve aqui no canal pra dar uma força também. Um grande abraço e até a próxima!